Veja você, hein, quanto tempo perdemos aqui, uma decisão que poderia ter sido resolvida rapidamente. Com muita convicção, saída errada, pela direita, com o Luizinho, e vai ficar com ela. Apesar de estar jogando em casa, mas vem de uma grande vitória fora de casa, no geral, para a Chapecoense é um bom resultado, para o Vasco eu não acho tanto não, Dandan. Olha aí, ó. Mica doeu. Cheapai, então, pressão, o Darek e escolhe. Sim, mimim com o Mica, não gosta, ele se aguentou, aguentou e perderam com dificuldade. E, de ser, Simimimim, tu não pensava, eu, o que fazer. Fala não fixa, Criu Bonosso. , ó, ó, ó. a com a defensa de Loos, Sua pide na partida, com a defensa de Chernix, Litvák perde o mato, Derick o seu destino já vai pegar, ele já... ...de o nome do Díhtarenka, já está no próximo, Derick, derick, esse mato, ele vai ficar atrás do Nassidorenka, ele vai na terceira posição, mas de cima do torneio da tabela jogadores de Primenchuk tem apenas um campeonato que foi na parte da primeira vez que o primeiro ano hoje ele chegará ao invés de Davidova mas o Dereck chegará e, em princípio, para o debutante não é ruim e o gol perdeu, e se mostrou, e sentiu do Botafogo com Edson Viana, Guido Nunes tem o clínio mais informações do Madureira, comentários de Rafael Rezende daqui a pouquinho tem bem amigos com o Galvão Bueno Benvenuto, falta nele, falta para o Botafogo